De volta pra falar de lazer e cultura, amanhã é o último dia do Festival Internacional de Teatro de Rio Preto e a repórter Carla Esquizato está em um dos espaços do FIT, no Graneleiro. Carla, ainda tem ingresso pras apresentações, boa tarde pra você. Oi, Andréia, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Olha só, tem sim, mas só pra uma peça, hoje à noite, no Teatro Paulo Moura. Mas pra quem ainda não viu nenhuma peça do FIT, ainda dá tempo, sabe por quê? Tem também apresentações nas ruas e são de graça. E esse espaço que nós estamos aqui é o Graneleiro. É um espaço reservado pra descontração, pra reunião de artistas e também do público. A Graziella é uma das organizadoras aqui do FIT, né Graziella? Esse espaço então é justamente pra isso, pra reunir público, atores, né, pra poder se descontrair? Exatamente isso, todas as noites do FIT e as duas últimas, esse espaço tá aberto. Hoje e amanhã, a partir das 23 horas, pra maiores de 18 anos, os ingressos são distribuídos uma hora antes. Como você disse, é um lugar pra encontro entre plateia, artista, shows, DJ, performances, instalações. Hoje a gente tem a banda Centro da Terra, então quem quiser prolongar a sua experiência com teatro pode vir pra cá. Hoje e amanhã também tem apresentações nas ruas, essas são de graça, né, não precisa nem ir atrás de convite. Exatamente, hoje a gente tem a peça Tecorrá, lá em Engenheiro Schmidt, a partir das 19 horas. Amanhã, a partir das 4, em Talhado, o espetáculo Terra Baixa, o Rio Acima. E hoje e amanhã, no SESI, a partir das 3 horas, o espetáculo Berenices. O espetáculo é gratuito, a retirada de ingressos é a partir das 2. O FIT termina amanhã, né, qual a avaliação, o balanço, né, que vocês fazem desses dias de festival de teatro aqui em Rio Preto? O FIT é um evento muito bem-quisto pela cidade, é um evento feito pra ela, então o retorno do público é a avaliação que nós fazemos, né. Acho que o festival alcança seu ponto ideal quando ele é absorvido pela cidade, quando as pessoas participam, quando a programação abre pra discussões e a gente acredita que isso foi alcançado. Agora, preparando pro FIT 2018? Exatamente, daqui a pouco desarma essa produção e começa a próxima. Tá certo então, Graziella. Muito obrigada pelas suas informações. Então, só lembrando, quem quiser ainda essa última peça no Teatro Paulo Moura, é hoje, dá tempo de comprar o convite, sem contar nas apresentações na rua, que são de graça, né, Andréia? Eu volto com você.